Galera, boa tarde, boa tarde a todos, ó, passando aqui pra agradecer todas essas mensagens maravilhosas que vocês estão mandando e dizer que eu estou bem, mil desculpas eu não responder porque são muitas mensagens a gente acaba perdendo também nesse acidente um ente querido, que é o Jack cara maravilhoso, não tá caindo a fingir ainda do que aconteceu mas graças a Deus, todo mundo tá bem, mas o foda é isso, a gente não tem nem palavras pra expressar o acontecimento desse acidente tá comendo, né? tá melhorzinho, aos poucos? tô lá melhor quebrou o que? achou só de graças a Deus mas é isso, gente, não tá caindo a ficha ainda do que aconteceu mas, enfim, graças a Deus estamos bem como diz o ditado, a gente tem que a gente tem que agradecer a Deus por ter escapado dessa e ao mesmo tempo também a gente tem que lamentar a perda de um ente querido gente, eu não sei nem explicar como é que aconteceu isso, do nada eu já tava embaixo do ônibus e a gente fica muito triste também em ferir essa perda descapeda que é a pessoa do nosso saxofonista mas graças a Deus eu tô bem o foda disso tudo vai ser a explicação que a gente vai dar pro familiares que é uma coisa que a gente luta, vai trabalhar pra pra acontecer isso, mas Deus abençoou Deus também é maravilhoso que deu mais uma chance pra gente é isso aí e a sua avó? eu devia a sua avó vou entrar pra ninguém, graças a Deus você vai fazer uma cirurgia agora que também eu